E a natação, ela tem a mesma dinâmica, por exemplo, você pega a NBA, ela bebe de talentos que vêm das universidades, que de atletas são formados ali na Liga Universitária, a NFL também. A natação funciona mais ou menos assim também? Por exemplo, o atleta de alto nível dos Estados Unidos... Ele passou pela universidade. Ele passou pela universidade? Na mesma dinâmica? Passou. Ah, tá. A diferença é que na natação, a não ser que seja o Michael Phelps da vida, o Michael Phelps não foi para a faculdade. Inclusive, ele treinou na Universidade de Michigan porque o treinador dele foi o treinador da Universidade de Michigan durante 2004 a 2008. Então, ele estudou na Universidade de Michigan, mas já era um atleta profissional. Então, ele não representou a universidade. Interessante. Então, ele nadou na minha piscina, né? Falei assim, Michael, você vai nadar aqui? Se você pegar, você for lá visitar a Universidade de Michigan? Então, quando você fazia as eletivas para a tua formação, aquele sábado e domingo ele estava na piscina, né? Eu estava lá. Se você entrar na nossa piscina lá, que é o Canham Natatório, tem lá a minha touca, está bem do lado do Michael Phelps. Sério? Legal, legal. De vez em quando eu posso dar essa touca. Ah, porque você entrou para o Hall da Fama da Universidade, né, cara? Não, mas isso é da piscina. São duas coisas distintas. Na piscina, a gente tem as toucas de todos os atletas olímpicos que passaram pela Universidade. Tem um monte de touca lá. E aí, o Hall da Fama da Universidade é só para quem representou a Universidade. Então, o Michael não entra nessa. Ah, entendi. Esse título ele não tem e nunca vai ter. Pode ter outros títulos, mas esse não, né? E tem o Hall da Fama Internacional, que aí tem a ver com os filmes Hall of Fame. Sim, sim.